Olá, sejam bem-vindos a mais um 90 segundos. Eu sou o Rubem Lopes e trabalho na Easygest de Prêmio Sintra, situada na Quinta da Boloura. Hoje vou falar de um ponto bastante importante para o cliente comprador, que é que cuidados devemos ter quando visitamos casas para comprar. Primeiro ponto, se for uma casa recente, verificar, por exemplo, as dobradiças das portas. É um material que, se for de baixa qualidade, provavelmente o construtor poupou no resto dos materiais, que são mais escondidos, digamos assim. Tentar perceber o isolamento de umas casas de uma assoalhada para a outra, dar uns toques na parede a ver se o barulho se ouve do lado lá. Se ouvir-se com alguma intensidade é porque não tem o isolamento suficiente. Perceber também se a casa sofreu algum tipo de lavagem ou pintura recente, para esconder algo como uma infiltração ou uma humildade. Tentar perceber se isso foi feito para o efeito de esconder algum problema na casa. Se a casa estiver muito imobilada, imaginar a casa vazia, porque a decoração, e como a casa está adequada, de certeza que não está adequada para si, mas está adequada para as pessoas que lá habitam. Tentar imaginar, fazer o exercício de conseguir mobilar a casa mentalmente e imaginar a sua mobília naquela casa. Se for imóveis para recuperar, tentar perceber se a casa é perfeitamente recuperável imóvel ou, se é mais barato, reconstruir de novo. Levar algum especialista convosco que esteja habituado a construir ou a reconstruir imóveis. Perceber se a exposição solar é boa, porque muitas vezes estamos estrangeasmados em ver o imóvel porque esquecemos se o sol bate na sala, se passa na sala ou nos quartos e isso é muito importante. Por vezes as pessoas esquecem-se e quando compram o imóvel é tarde, vivem numa casa que não tem sol algum e até há aplicações para verificarem isso durante as visitas. Em 90 segundos é muito difícil dizer todos os pontos a verificar, mas a melhor coisa que têm a fazer também é escolher um bom agente imobiliário porque esse certamente o vai ajudar. Até o próximo 90 segundos, espero que tenha sido útil. Música 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 Música